Deixa eu te falar aqui de um acidente, um carro desgovernado, acabou invadindo a pista contrária, bateu em outro veículo e capotou. Esse acidente foi agora há pouco na BR-153 em Rio Preto. Vamos chamar o Yuri Mac para trazer informações para a gente. Grave acidente com quatro feridos aqui na BR-153, neste perímetro que corta a cidade de São José do Rio Preto. Esta situação do veículo após o capotamento. Três ocupantes neste carro. E olhando esse cenário, a gente imagina que este carro seguia neste sentido, da pista Onda Verde para São José do Rio Preto. Mas a história é outra. A gente vê as evidências bem ali no canteiro da pista. A gente tem a BR-153, essa área duplicada. Este veículo que capotou seguia no sentido São José do Rio Preto, Onda Verde. Quando perdeu o controle e acabou entrando no sentido contrário aqui da rodovia e batendo de frente com o carro que seguia Onda Verde, São José do Rio Preto. Após essa colisão que aconteceu bem nesta área da rodovia, inclusive nós temos o para-choque lá no canteiro, evidenciando o local e o ponto desta colisão. Após bater de frente com esse carro que seguia Onda Verde, São José do Rio Preto, o carro acabou capotando. E aqui no teto nós temos, inclusive, as marcas que evidenciam o capotamento. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista não tinha habilitação. E o outro carro envolvido no acidente, apenas um condutor, apenas um motorista. Quatro pessoas envolvidas neste acidente, todos com ferimentos leves. Um foi enviado, foi levado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital particular e os outros envolvidos a UPAs, aqui da cidade de São José do Rio Preto. Mas agora o trânsito flui de uma forma muito tranquila, aqui na Bego 53 todo. Toda a sinalização foi feita pela concessionária que administra e também pela Polícia Rodoviária Federal. A gente segue acompanhando este caso. A gente está vendo a aproximação, inclusive, do guincho para fazer a retirada deste carro. Com imagens de Edmilson China e Uri Macri, de São José do Rio Preto. Uri, obrigado. Muito obrigado também ao Edmilson China. O detalhe que me chamou a atenção não é nem a questão da falta de habilitação, porque isso é normal, né? Quem não tem não pode dirigir, é óbvio. Agora, a impressão minha, não sou perito, me parece que aquele carro já não tinha condição de rodar há muito tempo, né? A impressão que eu tive é essa. E estava rodando em uma velocidade até considerável para fazer aquele estrago. Uma guarda da apuração, mas muita atenção no trânsito, tá bom? Vamos se cuidar e cuidar de quem segue nas vias também.